Hoje eu vou estar trazendo trança, mas uma trança chique, um cabelo preso alto, totalmente retrô, que é a nossa moda agora dos cabelos sofisticados, mas com trança e sombra metalizada. Colônio do Espelho Meu tem Jéssica Lopes. Essa é a Jéssica. Olha, chega dessa trança para baixo, a gente vai jogar a trança totalmente aqui em cima. Vamos lá? Encoste assim, por favor. A maquiagem hoje, ela é metalizada, como eu já falei, mas por quê? O metal, ele está com muita força, não só na maquiagem, como nas roupas, seja nos acessórios, seja nos detalhes das jaquetas. Pode trabalhar com taxinha, você pode criar até, tipo, correntes, enfim, isso está em alta, é só você pegar as revistas de moda. Uma grande observação, eu até postei isso no meu blog, é que você esqueceu um pouco do prata e do dourado. Trabalhe mais o ferrugem, trabalhe mais o marrom, trabalhe mais o ouro, mais aquele ouro velho, envelhecido. Nós temos, como sempre, a Anny Ribeiro, a minha dupla, né? A minha dupla, Anny Ribeiro e Nelson Faria. O Elso Braga, não tem como vocês verem, mas é uma pessoa, uma figura, ele se filma no espelho, é a vaidade, a pessoa. Ele não se conteve e teve que chamar a atenção. Manicura Maria, cliente aguarda na recepção, Maria. Maria. Maria, Maria é um dom. Aplicando agora uma sombra mousse da Rote, metalizada. Agora eu venho só trabalhando, espalhando, para que fique sem a marcação. Com o pincel na sombra mousse, fica muito preso, ele marca, ele não solta tanto, tá vendo? Ele meio que rouba de um outro local. Eu tenho que ir, ó, aplicando, dessa forma eu não posso esfregar. Porque se eu esfregar, ele tira o lugar, a sombra do ódio, de onde ela está. O delineador preto, também mousse. Olha para lá cima. Na parte inferior, ó. Agora vamos aplicar o rímel. Olha para baixo. Eu gosto de misturar muito. O que é só um iluminador, acima da sobrancelha, maçã, acima das maçãs, na pontinha do nariz, na pontinha da boca, embaixo e em cima, para poder dar uma levantada. Aquela loura do diabo veste prada, que ela vem com dois tons de cinto azul. Ah, não sei qual o tom. E é tudo a mesma cor. E aí, um azul celeste. Não, esse é mais lilás, esse é um cor rosa mais fechada, esse é um rosa mais aberto. Batom, batom muito claro, muito bebê, muito pastel. Que é essa moda que vem agora, nas roupas, nos acessórios. É um rosa pastel. E o cabelo? Aguardem, novidade. Que na verdade é um cabelo meio retrô. Quando eu falo retrô é porque ele é bem aqui em cima. Já falei diversas vezes que em Londres as meninas que tem esse cabelão usam direto. Olha como ela fica linda lá. Não é? Sabia que o Nelson ia se apaixonar por Jéssica. Você tem namorado, Jéssica? Não. Ih, perdeu! Mas eu falei de se apaixonar pela beleza dele como fotógrafo. Anny, ao invés de você ficar sem fazer nada, segura esse rabo aqui pra mim. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, gente, filma isso. Olha isso, champanhe. Segura o rabo. Levanta o rabo. Champanhe. Pra coluna Espelho Meu, do Espaço Ed Clemente. Comemorando. Comemorando esse sucesso. Anny. Com Leonardo, nosso barman. Vou usar essa pomadinha que eu amo. É Microweb Fiber. A gente percebe que o cabelo dela tá bem natural. Como eu vou precisar que tenha um bom volume, são tranças bem grossas, né? Pra poder dar, porque a Ivete, no caso, usou Mega. Ó, porque ela não tem aquele cabelão. Então, saio brincando aqui com o cabelo da Jéssica. A casa dela, da Jéssica, eu divido o cabelo em quatro. Percebe que ele tá bem eriçado. Aí a gente vem só penteando levemente por cima. O da Ivete, ela tinha diversas troças. Mas como a coluna é pra você fazer em casa, né? Então, eu tenho que simplificar o máximo. Eu pego a inspiração e trago até vocês. Das quatro partes, todas elas, a gente divide, cada uma em três e vai trançando, ó. A gente começa a criar e a brincar com esse Mega Coque. Eu já tô colocando bem aqui pra baixo, que é pra aparecer o volume. Segue uma trança e faça o ciclo no topo da cabeça, prendendo com o grão. Usa as outras tranças pra preencher o ciclo e dar com o rumo. Lindo, né? Detalhe, ela é Miss mesmo. Ah, é? É. Legal. Você é Miss o quê? É Miss Miss Estado Rio Latina 2012, porque tem outras franquias. Bom, o que que eu acho, sinceramente? Posso ser sincero? O vestido ficou pobre pra esse look dela. Vamos, Nelson. Bora! Parece uma rainha, né? Olha, pra dar um toque de brilho. Hello Miss Sebastian. Maravilhoso. Tem um perfume ótimo. E ele dá um brilho. Olha o penteado. Ó. Parece que você inserou. E tá uma diva. Vamos. Vamos fotografar. Quando você fizer qualquer trabalho, qualquer editor, pra você não se chamar a atenção, não faz assim. Procura. Entendeu? É, por quê? Porque parece que tá cotó. Pega a capa da Ellen. Deixa eu mostrar ela. Só pra te mostrar como a Aline Weber, ela tá com a mão... Eu achei feia, mas ela é a Aline Weber. Na capa mesmo. A mão dela aqui já não tá... Sabe assim? Tem os editoriais dela que ela tá... Mas ela já é top. Então... Ah é, vamos lá posar. A Jéssica Lopes, Miss Sacoarema, segunda colocada Miss Rio de Janeiro. Mas isso que eu falo, como Gisele foi segunda colocada da Elite, hoje ela é a maior top do mundo. Ela é a nossa Miss, simpática, gentil, carinhosa e linda. Um beijão e a gente te agradece. Obrigado, tchau. A Jéssica Lopes, Miss Sacoarema, segunda colocada Miss Rio de Janeiro.